O encontro com o rei cura suas feridas, restitui a alegria, muda enfim a sua vida. Porque fica aí parado, qualquer coisa ou tanto faz, uma página virada não pode voltar atrás. Renova sim, renova agora, eu tomo posse, é da vitória. Renova sim, renova já, eu vou agir, vou caminhar. O encontro com o rei dá poder pra caminhar, ousadia pra agir, esperança pra lutar. O encontro com o rei faz o inferno abalar, em peleja e tem batalha, mas a vitória Jesus vai dar.